Desde que éramos girinos só houve uma mulher Lavava nossa roupa papinha de colher Está em nossos corações e de lá ela não sai Ela nunca nos abandonou como fez nosso papai Dois, três, quatro, mãe! Nós te amamos! Nesta vida tão cruel te veneramos Lutou mais sem brigar Modelo exemplar Um grande coração Você está pisando nos meus teus! Cuidado! Mãe! Sentimos sua volta, mãe! Ei, que é que está em cima? Tchau, tchau!